Eu li em algum lugar essa semana algo que dizia assim Tempos fáceis geram pessoas fracas E tempos difíceis geram pessoas fortes É a resistência que nós fomos criadas Então assim, quando você fala dessa geração Independente de ser uma mulher, é uma geração Que já teve uma condição financeira melhor Que já teve em forma de amor mais facilidades também Porque o amor também faz a gente ceder mais Então assim, mas isso tem um preço Isso tem uma consequência Eu conheço pessoas riquíssimas Que educaram seus filhos assim Sabendo o preço de tudo, o valor de tudo Do mesmo jeito que eu conheço pessoas pobres Que tiram de onde não tem Para dar coisas desnecessárias Então isso é do ser humano Quando você falou das bandeiras e das pautas Eu acredito, Laís, que tudo é necessário Porque Deus ensina através de tudo É exatamente para se descobrir É exatamente para se contestar Sabe? É assim que o ser humano cresce O ser humano ele cresce em conselho Ele cresce em oposição Então se eu viver Se não tiver ninguém para me falar Olha, isso aqui não vai ser bom para você Isso aqui eu acredito que você vai ter um problema lá na frente Pensa direitinho Mas e se fosse assim? Então é isso que gera na gente a sabedoria É isso que gera na gente um desenvolvimento Entendeu? Por exemplo, o Ravel mesmo Eu sempre ensinei para ele Falei, meu filho, você tem que ser independente Eu cresci sem mãe Minha mãe morreu, eu tinha oito anos Eu me lembro no velório da minha mãe Os meus vizinhos se reunirem com o meu pai E falarem assim para ele Dá essas duas filhas que você tem Essas meninas elas não vão prestar não Porque filha sem mãe não presta Dá para ter uma família aí que tem mulher Sabe? Então aquilo, quando eu ouvi aquilo Eu falei assim, gente Mas não é a minha condição Órfã de mãe que vai me tornar O que essa pessoa está falando Então o entendimento às vezes Vem através de uma palavra dura O entendimento vem através de um confronto Isso é necessário Eu também acredito Diz que isso Entendeu? Então assim Eu acredito que nós Principalmente mulheres A gente tem que realmente Analisar essas pautas Avaliar esses temas Entendeu? E entender Porque é uma coisa que Independente da gente querer Ou não gostar ou não Elas vão acontecer Mas nós podemos trazer para a nossa vida E instruir quem está à nossa volta Segundo a nossa experiência Eu acho que isso é importante Exatamente Até porque também o pensamento unânime Ele não é tão inteligente Ele é burro mesmo Ele é medíocre Salve, salve, rap mania Salve família Bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você Inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast O link está aqui na descrição desse vídeo Corre, faz teu corre Corre lá Inscreva-se aqui no sininho Meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora, família Rap Total Podcast Boa noite Tchau Tchau Tchau